Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o Júlio IPVC Ela tava aqui, não se aguentava aqui, com a língua não cabendo mais dentro da boca Mas chega, Mari Verdeu, boa tarde, pode falar da vida alheia à vontade Boa tarde, amiga, boa tarde Ah, amiga, não dá, são tantos babados, gente, são tantos babados que rolou nessa semana Que assim, eu já quero começar com o da Camila Queiroz, porque não tem Dá, se foi, hein Eu até agora tô assim, como que tem Angel em Verdade Secreta sem ser? Angel? Sem ser Angel, Angel sem Angel, como? Eles vão dar um fim pra Angel ou vai vir outra vez, não, calma, peraí No sal de casa pode ser que não esteja entendendo Pois é Bosta primeiro pra galera ver, nosso primeiro insert de Camila Queiroz E eu não quero roubar o babado seu, pode falar Não, bora lá, gente O que que acontece? Camila é a dona, é a protagonista da série, né, da minissérie, da novela Que já é uma novela, você entra lá no catálogo da Globo 3 No catálogo é novela, né? Então tem, é lá, é a Camila, é protagonista dessa série da Globo Que já é ícone, você fala a verdade secreta, você já lembra de Camila Com certeza É um grande sucesso, na verdade, é o pontapé dela, é o primeiro passo que ela deu aí E ficou marcada até hoje, depois de uma novela da sete que ela fez E agora, do nada, ela não é mais a protagonista, ela não é mais a Angel Mas Mari, por quê? Mari, por quê? Por quê? Vai se saber a verdade, né, gente? Verdade secreta, literalmente Mas o que tudo indica e o que saiu pra nós até agora foi que Isso eu descobri, eu não sabia Porque, tipo, você tem um contrato Você já sabe as cenas que vai rolar Você estuda pras cenas, né, pras falas E daí o que aconteceu? O chefe decidiu mudar o final da história da Angel Até então, eu, Mari, né, leiga no assunto Achava que, beleza, vai mudar, o meu papel é ser a Angel Eu não posso palpitar, mas não Por quê? Porque tem cenas, né, que você tem todo um preparo Que é a sua imagem que tá ali Por mais que seja uma pessoa Como é que pode, como que eu posso falar? Pública É, um personagem Por mais que seja um personagem É a sua imagem que tá ali Então, desde então, ela disse que mudou Ela não concordou com o desfecho Exatamente, ela não concordou com as mudanças, né Do final da Angel E aí, daí surgiram vários babados Vários boatos, enfim Teve foto dela tomando soro Teve gente... Exatamente Inclusive, aquele insert que tava aparecendo, amiga Em que um vídeo que ela publicou no próprio Instagram Chorando Se explicando pros fãs Ela fala da foto do soro Que ela precisou comprovar Que ela estava tomando soro e tudo mais E aos prantos Pra explicar aí a versão dela Dela, né? Se é a verdade ou não Ou não Não sabemos Se a Globo saiu com ela Ou se ela saiu com a Globo Ninguém sabe Não sabemos também Até então, porque ela postou esse vídeo E falou que ainda não tinha o momento Não sabia como falar pros fãs, né Fãs de Camila Fãs de Verdades Secretas Mas ela também se despediu Fez uma carta lá Escrevendo como se fosse pra Angel, né Porque foi o papel que ela fez Mas o que nós temos até agora é isso Que mudou o final da novela Que ela não aceitou Que ela tem esse direito, entre aspas De aceitar ou não Porque é um contrato Que já vem desde antes, né E que ela teve que provar Que ela estava tomando soro Que ela foi muito exposta Que ela acha que não deveria Eu também, particularmente Maristela falando Acho que isso foi desnecessário Aí vem a questão de quem perdoa é Deus A internet não É, a internet e os memes não Aí veio que ela levou a testado Pra não gravar o final da Angel, né Enfim, várias coisas Que ela achou barbaridade Agora a pergunta que não quer calar Não é nem se foi ela que pediu pra sair Ou se é a Globo que demitiu A pergunta que não quer calar É qual seria então esse desfecho Que ela discordou Pois é O que tinha de tão excepcional assim Então, eu fiquei imaginando Será que algumas cenas pornográficas Mas eu não sei porque a série já tem tantas, né É tão pesada Já é tão pesada Será que é a pessoa com quem ela ia Contracenar Então, não sei também Mas ficou aí o meu aprendizado De que eu não sabia Gente, sinceramente Eu também não sabia A gente não podia questionar É, não sabia Na sequência Na sequência, vamos aqui para a minha listinha Para a minha colinha Pode colar à vontade Vamos para um desfile Mais um desfile assim De respeito De respeito com o Luciano Zafir Ainda mais por tudo que ele passou nesse 2021 Olha isso, gente Olha isso Ele que desfilou na última quinta-feira No Fashion Week de São Paulo, né Com essa bolsa da colostomia dele Que ele passou por uma cirurgia aí Do intestino E agora ele todo nesse look Com a bolsa Gente, mas nem pós-covid ele consegue ser feio, né Não, é sério Pelo amor de Deus Xuxa, um abraço para você E Sasha também Porque é o xerox do pai Verdade O xerox muito maravilhoso Desfilando E eu desejo aí só saúde para ele Eu sei que ele e tantas outras pessoas aí do mundo Passou pelo que passou pela covid E é muito gratificante, né A gente até esquece de olhar a roupa da marca Pela qual ele está desfilando Não, e o valor? E o valor? Que deve ser assim, seus 50 mil só a meia Não sei nem dizer Só a meia 50 mil só a meia Que mais? Bora para o próximo Simbora Que é Ai, Big Brother Brasil, gente Big Brother? Big Brother Brasil Você não está entendendo nada, né Mas o que a Yara Zévedo tem a ver com o BBB? Cancelou toda a sua agenda de show aí de 2022 Pelo menos de janeiro até abril Que vamos dizer que dura aí o programa Porque ela é presença confirmada no Big Brother Brasil 2022 Como participante? Como participante Mentira É porque assim, Big Brother tem agora aquele negócio pipoca e camarote, né Ela é, vamos supor que seja aí do camarote O VIP do camarote O VIP do VIP do camarote Ai, que bacana Pois é, eu assim Já tenho para quem torcer, então Pronto É, você gosta dela? Eu gosto Você não gosta não? Ah, eu gosto um pouco Não é muito assim não Mas eu gosto um pouco dela Que mais? De próximo nós temos aqui Ai, meu Deus, gente Minha cola trava por isso Ai, de próximo a gente tem uma foto muito, muito fofa Chay Suede, pai pela segunda vez Ele que já é pai da Maria de um ano e dois Um ano e sete meses, desculpa Um ano e sete meses Foi pai agora pela última vez do José Que nasceu no último dia 17 de novembro Filho dele com a Laura Neiva E ele publicou essa primeira fotinha Que é o José em seus braços pelo primeiro momento E olha Muita emoção Não, e olha que clique é esse, gente Muita emoção mesmo Muito sensível Pai de menina Agora pai de menino Pai de dois Pai de dois É um novo mundo A gente sabe que um sexo é O pai fica todo voltado para o menino Agora é outro sexo É uma nova descoberta É verdade E muito fofa Vida longa Saúde Vida longa Que mais? Acabou? Não Agora eu quero perguntar se você sabe o que significa isso aqui Sabe? É taekwondo? É yoga? É Não, é o novo passinho da música do Zé Felipe Que está bombando no YouTube Ele está em primeiro lugar, amiga No YouTube Mas também já tem três músicas lá no Spotify No Top 50 Meu Deus Que música é essa? Essa é Toma, toma Vapo, vapo Não, peraí Dentro do seu quarto Tira os inserts Corta para a Mari Verdun Mari, a câmera 2 é toda sua E eu quero que você ensine esse passinho agora para a nossa audiência Bom, gente Vai viralizar na internet Não, isso já viralizou Porque é do TikTok, né? Todo mundo do TikTok já faz Já o passinho Já é sucesso Mas é Felipe E esse passinho você sabe que é sucesso também por causa da sua esposa linda, maravilhosa Virgínia, né? Que não perde uma Virgínia Virgínia Olha lá, ó Ah, é? Tá vendo? É ela dançando Meu Deus Sim Não, a Virgínia vai ali tomar um copo d'água pronto Já virou assunto na internet tudo Assunto e sucesso, né? Assunto e sucesso Porque ultimamente, minha filha, é só isso que dá em Virgínia e Zé Felipe Então, tá bom Ó, eu quero o Mari Help dessa semana Vai ser o Help da semana Como você viralizar na internet Fazendo o passinho do toma, 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 vá pro vá pro dentro do meu quarto É dentro do meu quarto? Escondido no quarto Tem lá escondido no quarto Tem alguma coisa no quarto, gente É isso aí Tá bom Cinco passos você vai aprender quarta-feira no Mari Help Não perde não, viu? Pra encerrar, o que a gente tem? Pra encerrar, nós temos aqui relacionamento de Ivete E do seu esposo Daniel Ele apagou todas as fotos com ela do Instagram Separou ou não separou? Não sabemos Mas que tem coisa aí nesse fubá? Tem Porque do nada só tem fotos A não ser também, né? Porque agora quando eu entrei lá, eu também fui ver, né gente? Fui tirar a prova Quando eu fui ver, só tem fotos de trabalho dele A não ser que ele queira também Ele tá deixando um perfil mais profissional, será? Deixar um perfil profissional, né? Porque a gente sabe que não tá fácil pra ninguém Mas você foi olhando o dela? O dela tem fotos dele Hum... Que coisa, hein? O dela tem fotos dele Olha, se o Bruno tirar as fotos que ele tem O Shelton não tem no Instagram Mas ele tem no Facebook Se ele tirar as fotos do Facebook As que eu estou Olha, o tempo fecha Amiga, eu tinha falado que é a última Mas eu me esqueci Ainda tem mais uma Me perdoe Ai, tem mais uma Não, eu tô aqui no tempo, né? Tô aqui vendo se tá dando tempo Por último, eu trouxe aí Esse casal Que assim, é uma surpresa pra mim É Tiaguinho? É Tiaguinho e Carol Peixinho Tiaguinho... Eu também Eu torcia muito Inclusive, torcia pra ela ficar com o Bill Porque ele participou também de No Limite Né? E eles estavam super próximos Só que assim Eu acho que não rolou nada Na verdade mesmo Entre o Bill Porque assim que acabou o No Limite Ela já estava com o Tiaguinho Já estabeleceu E Tiaguinho... Pois é Não, e No Limite acabou quando? Em fevereiro? Março? Gente, já estamos em novembro Caraca! Olha desde quando eles estão juntos Mas Tiaguinho sempre reservado na dele Super discreto Discreto Não publica, não posta É sua vida ali Trabalho, trabalho E só E através dos cliques, né? Dos paparazzis da vida Que descobriram que eles estão aí Em um lance Há quase um ano É, em um lance Que não é um namoro ainda Porque um lance é um lance Amor é amor E romance é romance É, isso aí é alguma coisa Dois mil e sei lá E dois Amiga, beijo Te espero quarta-feira No Mari Help Ensinando o Vapo Como que é? Toma, toma Toma Vapo Vapo Escondido no meu quarto É, dentro do meu quarto Você vai viralizar na internet Eu tenho certeza Beijo Pra você também Gente, vou nessa Mas antes Um beijo pra galera Da loja Estrela Casa Decor A loja que ajuda aqui O meu cenário aqui em casa Dá uma passadinha lá Caso você esteja reformando Construindo Querendo mudar Algum móvel Uma partezinha de decoração Aí na sua casa Fica na rua João Silva No número 929 No bairro Lapa Eu vou nessa Mas amanhã tem mais A casa é sua Beijo Fui